E aí, clã Sheldon aqui! Hoje a gente tá voltando com Grime, Metroidvania sensacional para PC e multiplataformas. Hoje a gente pretende fazer os jardins, né? Encontrar o item que a Shidra pediu pra gente encontrar. Vamos lá? Beleza, no último vídeo a gente explorou o porão do palácio dos esculpidos até chegar aos jardins. Os jardins, ele não tem nenhum chefe, mas ele tem um item a ser encontrado, né? A gente dá uma olhada aqui. Bem aqui embaixo vai ter o necessário. Então a gente vai explorar. A área por si só é pior que um chefe. A gente vai escalando aqui já, indo devagarinho. Tem que ficar muito atento com o solo. Aqui só tinha um item. Nada demais. Tem que ficar muito atento com essas plantas com um negocinho azul pequenininho. Isso aí dá um dano tremendo. E tem uma outra planta. Parece uma planta. Na verdade é um inimigo, tá vendo? Olha o dano que dá. É, é isso aí. Vou carregar o ataque e já tornar uma pancada boa. Eu acho que é essa planta aqui que é o inimigo. O segredo é o seguinte, esperar ele mergulhar, aí você puxa ele e defende, mas não deu muito certo. Aí, agora deu certo. É só andar com cautela. As plantas mais altas são esse inimigo. E as plantas com as anteninhas são um choque, é isso. Não parece muito dano, mas quando você vai pegando em sequência, aí vem a tristeza. A gente viria daqui. A música de fundo inexistente, tirando a mulher com a aletose que fica, ah, 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 ah. Que é um bicho. Tem que ter muito cuidado. Sempre olhando para o chão. O que que é isso? Certo. Eu não lembrava desse, não, viu? Hum, tem isso também. Nossa, tomamos dano Cabuloso agora Ah é, dá pra fazer isso aqui Legal né, dá um trabalho Vamos ver se as plantas tem alguma mais alta que a outra Ali ó, ali tem Tem o menininho ali, não sei se ele é NPC não Tá com cara Isso aqui é novo Esse cara aqui é novo Sai junto com a DLC aí Nossa senhora Eu achando que era um NPC Que tava tão cegadinho né Que baita pancada que a gente tá dando aí Por enquanto a gente não explorou nada Nada, nada, nada Esse mapa Essa área é imensa Vai ser um daqueles longa metragens Do nosso canal Aqui tá com cara do palácio Agora a gente tá de volta e eu desacerto Um pouquinho mais preparados dessa vez Não faz nada Não faz nada Foi esses cortantes Um baita é de um item bom Acho que é isso né, a gente acabou pegando uma arma nova Esse bicho aí fica desaparecendo A gente não pretende mexer com isso aí agora não Que legal Nossa cara, é muito grave De volta ao desacerto A parede oca A gente acabou capturando esse bicho Nem tinha intenção Nem tinha intenção Mas capturamos Só pra ter uma noção De onde a gente tá Ah minha nossa Eu acho que aqui já é a pedra Bem pertinho aqui ó A gente desceu por aqui A gente desceu por aqui Quando a gente saiu nesse ponto A gente já tinha explorado Então agora a gente vai tentar Ir aqui pro lado esquerdo Sempre olhando pro chão A gente já chegou a vir até por aqui né Olha onde fica o negócio Que tristeza Fragmento do orvalho de fogo Isso aqui é importante Essa pedra É rara mas é importante Dá uma olhada pra cá Nossa E aí E aí E aí Vou tentar aqui agora Nada demais, só uns itens aleatórios O caminho a gente entra no encontro, eu acho que é pra cá, pra baixo É, definitivamente pra cá Isso aqui nunca é um bom indício quando tem um trem dessa Hum Haha, é pra baixo Nossa, nossa Olha só o dano que dá Beleza Foi sugado Definitivamente caímos num lugar que não tem volta A gente tá indo aí com toda Toda a cautela do mundo Aqui tem um inimigo Cadê tem um inimigo novo Cara, isso aqui não tem uma cara boa Acho que é um inimigo também Absorvido E que bom, porque a gente precisava absorver um inimigo aí pra Ah não, é Isso aqui não dá pra absorver Oh, deu tudo certo Eu achei que tava pra absorver o projétil A gente acabou só se complicando Hum A gente foi bem longe A gente foi bem longe Então eu vou usar um trem desse aqui Subir nosso HP Essa pedra que tá safe Arfada do despertar Da hora, hein Eu ia ficar muito chateado se essa parede não quebrasse A gente andou demais Isso aqui é um bom sinal Isso aqui é um bom sinal Estamos chegando perto pelo menos de um pilar Eu não tô gostando desse barulho Oh, que maravilha Uma baliza harmonizada Agora a gente tem uma leve noção do que a gente andou Daqui até aqui É um baita labirinto E oh, estamos longe Ainda estamos longe Vai ser um longa metragem, não tem jeito Essas flores aí nas paredes, elas me causam Nossa senhora, que que é isso? É Não tá bom não, né? Não tá nada bom Esse aqui é um caminho sem É pra baixo É pra baixo, então Ah, não Que tristeza Eu vou fugir Quero nem saber Vamos se embrenhando E se complicando A gente já tinha passado por aqui tudo Engraçado, né? Porque a baliza harmonizada era só ir pra baixo Nossa, que maravilha Era o que eu queria Exatamente o que eu queria No fimzinho, hein? Quase, quase Tem que fazer tudo o caminho de novo Bom, esse é o segundo pilar que a gente vai encontrar Não tem mais que isso Que maravilha Que maravilha Com certeza Vamos ganhar um ponto de caça Derrotando aquele inimigo Maior A gente vai ter um ponto de caça 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 Coisa não vai bem Ponto de caça obtido O finalzinho, hein? Igual o da outra vez A gente já vai investir esse ponto de caça Em HP Ou Energia Acho que eu vou guardar pra aumentar o nosso HP Com o HP muito baixo A gente ainda não tem a habilidade necessária Para puxar aquilo ali Os casares devem ser revisitadas Late game Eu não gosto Agora a gente ainda não tem a habilidade necessária Eu acho que isso aqui é tipo um mini-chefe Que a gente já enfrentou A gente já enfrentou Vocês roubaram o que não é de vocês Dado pelos genitores Era pra ter se tornado nosso senhor Vamos estourar a bolha Que é essa só prisão corporal E extrair o fôlego Que está preso aí dentro Quando tudo foi roubado Foi devolvido a nós também Temos que voltar para Para nos tornarnos um só Tchau 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 Beleza Ponto de caça obtido É bom lembrar que tipo esse inimigo Ele não existia Até a DLC Pollars of Rot Se lançava Dá um pouco de trabalho Mas pelo menos é um ponto de caça a mais Agora temos essas plataformas Vamos permitir dar um baita pulo Vamos ver se a gente consegue Não conseguimos Não tem problema Consegui Dá pra dar esse pulo Diferenciado Isso Não está aqui na cara Agora Estamos indo para o lugar certo Acho que sim Tomara Tomara O bicho até caiu Fado despertar Isso aqui É das anteninhas Então os inimigos Tem um monte de inimigos misturados Nossa Nossa Tá Nova presa encontrada Você É o esculpido As mães vieram deste lugar Mas não há mães por aqui Os irmãos se perderam Tudo por sua cal Só porque o Kishidra Leva você Isso aqui não está bom não Acho que a gente perdeu o caminho Com toda certeza A gente perdeu o caminho Momento muito bom A gente está brincando com o fogo Mas está bom É isso aí gente É o que a gente merece Bom Recuperamos o nosso trem Agora a gente tem que dar um jeito de descer Tá muito claro Que a gente foi pro lado errado A coisa não está com uma cara boa aqui Nossa Definitivamente Bom Pelo menos a gente abriu um Teleporte Passe neural Não era bem o que a gente procurava Mas está bom Não dá para reclamar Eu vou voltar para procurar alguma Alguma Parte que vá para baixo É É aqui mesmo Tá bom Então é aqui Cara Essas vozes de fundo são muito sinistras Espera O que é isso aqui O que é isso aqui Achei que deu para interagir Mas não dá não Ah Legal Não Não é por ali Caízes agarradoras Ué Ué Isso aqui Isso aqui é um NPC Isso aqui Isso aqui é um NPC Aqui Se eu não me engano É Olha Se eu não me engano Eu estou completamente perdido Depois que colocou a dele Se mudou muita coisa A gente tem que chegar ali Que a gente já estaria explorando outra 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 coisa Ah ah Pela esquerda Vai ter Coisa da dele Então a gente vai tentar ir pela direita Para ver se tem um caminho por baixo Com certeza tem A gente deixou o nosso receptáculo ali A fortes indícios que é para esse lado A fortes indícios que é para esse lado E aí E aí O que E aí Parabéns com o que eu queria fazer mas tá bom Parabéns com o que eu quero fazer mas tá bom Aí absorvemos esse menino Vamos ver como é que tá, estamos quase onde a gente precisa ir Eu acho, é isso mesmo Fio da criança, esse é o item que o Shidra mandou a gente buscar aqui nessa área E com ele a gente consegue avançar no jogo, tudo que tem que fazer agora é voltar 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 Para o Shidra e entregar isso Toda essa área aqui foi aumentada na DLC Tem dois chefes novos, tem um monte de coisa Pegamos o teleporte para o Pilar do Mundo Só para entregar o item para o Shidra E com ele a gente consegue já avançar Cadê o Shidra? Ah, ele tá de costa Você está de volta, muito bem Antes de uma vez me entregue o fio Sim, muito bem, aqui está a chave Você poderá abrir a barreira dos adoradores de ruína De lá chegar ao céu pálido Dever bem óbvio Mas antes de partir Gostaria que você considerasse uma coisa Os adoradores estão esperando ansiosamente por sua visita Vão saudar sua chegada com vivas O que fará quando encontrar seres que adoram você? Será que é isso que fará você pensar? Enfim É só uma ideia Você também as tem, não? Seja como for, tem um trabalho urgente a fazer Vá, faz o que a natureza mandar a supere Muito bem Tá aí o indicador Quando a gente começou a jogar Olha, ganhamos esse item Quando a gente começou a jogar esse jogo Ele foi lançado Não tinha tantas indicações Era um pouco mais difícil Fica assim então pessoal O objetivo de hoje era esse A gente sofreu um pouco Porque Tem elementos da DLC no meio do caminho E a DLC é muito late game É que está muito forte para fazer Os inimigos Então Lá, 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 lá Só que legal Um monte de tranqueira Então assim Fica aí Mais uma parte do vídeo A gente está Indo A gente já passou da metade do jogo Está indo para o fim Se gostou do nosso vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Da onde é de nossos vídeos A gente joga jogos Indie, Metro, Indie e Bane E recomendações Esse é um pouco dos três Deixa um comentário aí para a gente A gente sempre gosta de ler e responder Se possível Se tiver dúvida Tem o nosso Discord E fica assim Até o próximo vídeo Viva Amizade